Econômica é hot, economy não é hot, não é francesa, não é francesa, não é francesa Que ele fala né grosso uh nкра, o presente é o que eu acho Que ele tem chorar esc É o qual 하 Tube, o seu pai Hei T Didiva Mua, né? Eu estou a fazer esse o Brasil mesmo. E eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Eu não quero falar aqui. Então eu vou falar aqui. É, eu vou falar aqui, Então, eu estou falando. Eu falo que sim? Eu falo que esse é frediante. Essa é a quadra, essa é a quadra. Da quâna aqui. Não, não.